Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Para começar o ano bem, já alimentando aquela expectativa, hoje nós vamos falar quais livros já estão confirmados para 2019. Legendas por TIAGO ANDERSON Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para o Douglas Moraes, que pediu esse tema. A verdade é que quem nos acompanha toda semana e também assiste aos nossos eventos de lançamento dos livros do Tolkien aqui no Brasil já devem saber quais livros serão lançados esse ano. Mas como sempre tem novos inscritos e também tem pessoas que não vêem todos os vídeos, é bom nós prestarmos este esclarecimento hoje. Além disso, vai ter uma participação especialíssima no vídeo de hoje. Daqui a pouco quem vai falar com vocês é o tradutor de O Hobbit e o Silmarillion. Como vocês sabem, a maioria ou todos os livros do Tolkien serão retraduzidos pela nova editora. Todas as omissões e os equívocos anteriores serão supridos e corrigidos. Além disso, o Conselho de Tradução da HarperCollins Brasil tem estabelecido um novo padrão de tradução que segue nos detalhes aquilo que Tolkien estabeleceu. Por tudo isso, é importante sim que venham essas novas traduções. Como a gente sabe, as pessoas que estão trabalhando nisso são altamente gabaritadas. Começando pelo gerente editorial Samuel Couto, passando pelo Ronald Quirmsi, o Reinaldo José Lopes e o Gabriel Oliva Brum. Pessoas com décadas de experiência em Tolkien, traduções e estudos. Então vamos lá. O Reinaldo José Lopes já terminou de fazer a tradução de O Silmarillion, e o Gabriel Oliva Brum está trabalhando na revisão técnica. Ele vai ser lançado em março, então já daqui a uns dois meses. Então anotem na agenda de vocês, O Silmarillion para março de 2019. Para quem não sabe, O Silmarillion é como se fosse a Bíblia da Terra-média. Ele conta sobre a criação do mundo, sobre os seres divinos e sobre o surgimento dos elfos e dos homens. A linguagem dele é bem diferente de O Senhor dos Anéis, e isso vai ser possível de perceber com a nova tradução. Agora o Reinaldo já deve estar trabalhando na tradução de O Hobbit. O livro vai ser lançado no meio do ano. Portanto, uns três meses depois de O Silmarillion, já devemos ter em mãos as aventuras de Bilbo Bolseiro. O Hobbit, que começou como uma história independente, acabou sendo sugado para o mundo de O Silmarillion. Para quem quiser saber tudo sobre o livro O Hobbit, o seu desenvolvimento, os significados ocultos, o qual a importância dele para o Legendário de Tolkien, confira uma playlist especial que nós temos aqui no TT em comemoração aos 80 anos de lançamento desse livro. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Já são dois livros importantes só para esse primeiro semestre. Aí então nós teremos muitas coisas para conversar sobre esses dois livros aqui no TT. E quando for chegando lá para o final do ano, em novembro, será lançada a maior e mais importante obra de todas, O Senhor dos Anéis. O Ronald Kimsey vem se empenhando desde o ano passado nessa empreitada. São tantas coisas melhoradas nessa nova tradução que vai ser como se estivéssemos lendo um novo livro. Por exemplo, tem a questão do pronome de tratamento. Parece que a tradução anterior nivelou todo mundo se tratando por você, mas no original não foi bem assim. A nova tradução vai deixar bem claro o jeito de falar dos Hobbits, dos Elfos, dos Homens e das outras raças. Tudo isso para deixar a experiência da leitura mais parecida com aquela do leitor de língua inglesa. Agora, para o vídeo de hoje ficar ainda mais enriquecido de informações, eu trouxe para conversar com vocês o Reinaldo José Lopes, que vai trocar algumas palavras com vocês sobre as novas traduções. Elen Silalo, meu nome é Antielo, o pessoal do Tolkien Talk, é um prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Reinaldo, sou o tradutor de A Queda de Gondolin, que já está aí nas melhores livrarias do Brasil faz um tempo. Tradutor do Silmarillion e tradutor do Hobbit. E a pedido do nosso amigo Sérgio Ramos, Dunadan, um abraço também para todo o resto do pessoal do Tolkien Talk. Eu estou aqui para falar um pouquinho do que vem por aí em Tolkien esse ano. Só para dar um rápido update para vocês, o Silmarillion está praticamente pronto, prontinho. Já passou pela revisão técnica, pela primeira revisão de texto, está na segunda revisão de texto. Logo, logo, está fechadinho para ir para a gráfica, imagino eu, devemos ter o livro nas livrarias em março. Não sei exatamente o dia ainda, para falar para vocês, a pré-venda começa a dia tal, isso eu não sei ainda. Mas está muito, muito perto de ser publicado. No Hobbit, nesse momento, eu estou traduzindo a passagem em que os anões e o Bilbo, aliás, os anões não, os anãos, vejam bem, está na nossa tradução nova. Os anãos e o Bilbo estão lá presos nas masmorras do Rei Élfico, na Floresta das Trevas. Quem não vai se chamar mais Floresta das Trevas, aguardem, tem novidade por aí. Então vocês veem que já estou um pouquinho depois da metade do livro, já para finalizar em breve também a tradução do Hobbit. E o Senhor dos Anéis, o último update que eu recebi do mestre Ronald Kirmes, nosso tradutor do Senhor dos Anéis na equipe da HarperCollins Brasil, é que a gente deve estar mais ou menos na metade, um pouco depois da metade das duas torres, já na tradução. Isso significa que, mais ou menos em tese, a gente não tem datas muito fixas ainda, mas que o Hobbit provavelmente sai lá para o meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano, talvez. E o Senhor dos Anéis, do terceiro trimestre ou último trimestre do ano, teremos o Senhor dos Anéis na tradução nova no Brasil. É lógico que, para nós, é um momento super, super importante. São as obras cruciais do Legendarium, são as obras base, as obras que a maioria das pessoas conhece, as obras que deixam sua marca mais forte para os leitores de Tolkien, embora, obviamente, o resto da obra seja muito importante. Isso aí são os pilares mesmo, né? O que a gente está tentando fazer, já falamos algumas vezes, tem vídeos anteriores aqui do TT com a gente falando sobre isso, mas o que a gente está tentando fazer com esses livros, tá? Posso falar, principalmente no meu caso, do Silmarillion, que é dar um jeito de refletir realmente a linguagem, o estilo, as ambições literárias do Tolkien, de um jeito que se aproxime muito mais do original, tá? Coisa que a gente não via muitas vezes na tradução anterior, do Silmarillion principalmente, tá? Uma coisa que ficava um pouco apagada, um pouco simplificada, um pouco facilitada demais. A gente quer voltar para o que o Tolkien realmente queria desse texto antigo, esse texto medievalizado, medievalizante, ou até um pouco mais antigo do que isso, tá? Essa visão épica, mítica, mitopoética do Tolkien é o que a gente quer para o Silmarillion. No caso do Hobbit de Srs. Anéis, falando por mim, mas eu acho que uma coisa que a gente concorda entre nós, tradutores do grupo, do nosso conselho de magos, do nosso conselho de history, é pensar na diversidade de linguagens mesmo, né? Você tem dialeto, você tem gíria, você tem uma variação grande do jeito que cada povo, às vezes, fala no Senhor dos Anéis, um pouquinho menos no Hobbit, mas isso também aparece. Tem a famosa cena dos Trolls, que já está traduzido, os Trolls falam num dialetão meio urbano, meio de mano, assim, talvez, os Trolls, quando eles encontram o Bilbo e os Anãos. Então, a nossa ideia é refletir essa diversidade linguística que está muito presente no Tolkien também. Acho que estamos fazendo um bom trabalho, um trabalho que mostra realmente isso, mas, obviamente, vocês é que vão poder julgar. E é isso, desejem sorte para a gente, que a gente vai precisar, é um trabalhinho considerável, dá uma dor de cabeça, embora seja muito divertido de fazer. E eu aqui estou ansioso, particularmente, para a gente começar a fazer a história da Terra-média, tá? Fiquem de dedos cruzados, ajudem-nos acompanhando, comprando os livros, obviamente, porque a gente quer fazer logo esses livros inéditos e trazer mais material em português do Tolkien. Por enquanto, dando tudo certo, lembrando que tanto A Queda de Gondolin quanto Beren Lutien entraram nas listas de mais vendidos top 10 da Veja, da revista Veja. Então, sucesso, apesar de algumas pessoas terem desejado o contrário, sucesso comercial temos tido, graças a Deus, e isso vai nos ajudar a continuar publicando o Tolkien pela Hypercoins Brasil. Beleza? Pessoal, obrigado. Espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Aí, obrigado ao pessoal do Tolkien Talk pelo convite. E digo meu tchau aqui do Condado. Namariê, pessoal. Até mais. Portanto, os três grandes livros serão lançados esse ano. O Silmarillion em março, O Hobbit no meio do ano, e, em novembro, O Senhor dos Anéis. Parece pouca coisa, mas elas são as obras principais, e muita atenção e cuidado devem ser dados a elas. Não só as traduções estão sendo feitas tecnicamente, mas também a parte gráfica e de apresentação dos livros. Além disso, tem toda a parte de marketing e publicidade que a editora está preparando. No ano passado nós tivemos importantes obras, mas elas já eram voltadas para quem já conhece o mundo do Tolkien. Esse ano nós teremos as obras mais introdutórias, então deve ser bem pensada a questão dos novos leitores. No ano passado nós tivemos os eventos de lançamento de A Queda de Gondolin e de Beren e Lúthien. Neste último, foram 15 cidades que hospedaram o evento, sendo que o TT esteve presente comandando a festa em 11 delas. Para os eventos desse ano, a HarperCollins Brasil está pensando em coisas diferentes e mais especiais. Os livros que vão ser lançados esse ano merecem isso. Aliás, se vocês, Tolkien Talkers, tiverem ideias legais sobre o que nós podemos ter nesses eventos, deixe aqui embaixo nos comentários falando quais são as suas ideias. Nossa parte aqui, como divulgadores de Tolkien, é fazer a ponte entre vocês e a editora. Muitos de vocês devem estar se perguntando sobre as cartas de J.R. Tolkien e sobre os filhos de Húrin. Não preciso se preocupar, pois esses livros ainda estão nos planos da editora, porém não foram fixadas datas ainda para os lançamentos. Temos que ver que os grandes livros serão lançados esse ano, e eles são prioridade absoluta. Sobre as edições em si, nem precisamos falar que elas virão naquele acabamento especial da HarperCollins Brasil. Tamanhos padronizados, capa dura, papel pólen e aquela encadernação especial para as folhas não se soltarem. Sobre os desenhos das capas nós não podemos falar nada, mas podem ficar tranquilos que vai ficar demais. Eu vi algumas pessoas comentando que o acabamento das edições britânicas são superiores ao acabamento das edições brasileiras. Nós podemos provar para vocês que não é. E esse é até um bom tema de TT para o futuro, para nós provarmos tecnicamente a essas pessoas que nos nossos livros agora são de qualidade incomparável. Então é isso, pessoal. Hoje foi um vídeo mais de informação, pois como vocês sabem aqui nós temos leitores iniciantes, intermediários e avançados. Para os iniciantes, ou aqueles que ainda vão se aventurar pela Terra-média, era preciso que nós fizéssemos esse vídeo para eles se inteirarem do que vai acontecer esse ano. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também o padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON